Música Oi meus amores, hoje eu voltei com mais um vídeo pra vocês, então assim, vou falar várias coisas nesse começo de vídeo Não reparem a minha voz, porque eu acabei de chegar de um jogo de futebol, então eu tô muito rouca, muito rouca E não reparem o cenário, quer dizer, reparem o cenário, porque na verdade hoje o vídeo é pra falar sobre isso Eu tô aqui no que será o meu novo cantinho de gravação, meu novo mini estúdio, meu quartinho das maquiagens, enfim, como vocês preferirem chamar Esse quarto é um quarto que ele era meio que perdido na casa, porque ele era um quarto totalmente sem serventia Ele ficava só com bagulho, sabe? Acho que todo mundo tem um cantinho em casa que fica com aquelas coisas que a gente não usa muito Então eu resolvi, quer dizer, eu já tinha resolvido há muito tempo fazer obra nesse quarto e fazer dele aqui o meu cantinho O meu novo cantinho de gravação, ele tá assim, todo no tijolo ainda, a iluminação tá horrível porque eu tô com uma gambiarra aqui atrás Só com uma luz amarela, e eu queria dividir com vocês como vai ser toda essa reforma, então assim, vão ter vários vídeos aqui no canal É um quartinho super pequenininho, bem pequenininho mesmo, nem midi, mas sei lá, acho que daqui deve ter uns 2 metros e pouquinho Então ele é bem pequenininho, mas assim, já vai me atender super, só de ter um cantinho pra mim poder trabalhar, pra mim poder conversar com vocês Enfim, já vai ser muito adiante, então assim, eu tô muito feliz e muito empolgada em fazer essa obra É, vão ter vários vídeos nesse meio estilo vlog, enfim É, eu quero filmar toda a reforma pra vocês, eu quero dar dicas de decoração, como é que eu vou fazer aqui Porque ele é um espaço pequeno, não é um espaço grande É, a maioria já tá comprado, falta comprar o piso que eu vou sair pra comprar amanhã no caso Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu vou sair pra comprar o piso amanhã E eu quero que vocês acompanhem tudo isso, então assim, eu tô muito feliz de dividir mais uma conquista com vocês E tudo isso só tá acontecendo por causa de vocês mesmo, então muito obrigada pra vocês que acompanham o canal E eu espero que vocês gostem de ver essa reforma E eu espero que vocês gostem também desse novo cantinho, porque assim, vai ser tudo feito com muito carinho E tudo feito muito pensado nisso tudo também, tá? Então eu espero que vocês gostem E agora eu vou deixar vocês com algumas imagens, assim, de como é por aqui Que é tudo muito pequenininho mesmo, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem E continuem assistindo pra ver a reforma desse quartinho Aqui é o quartinho, então ó Ele é bem pequenininho Ó Tem vassoura ali Aqui ainda tem umas tralhas que vão sair Aqui tá a luz Então assim, ele é super pequenininho mesmo E é só mesmo pra mostrar pra vocês mais ou menos E agora vocês vão acompanhar toda a reforma dele Bom, gente, é... Então eu vim mostrar pra vocês como é que tá ficando hoje A obra começou segunda Eu gravei aquele primeiro tapezinho do vídeo que vocês acabaram de ver É domingo Então vocês considerem que eu tô sem maquiagem Tô de cabelo preso Mas assim, é assim que eu fico em casa, né? Eu não vivo 24 horas por dia maquiada E eu vim mostrar pra vocês como é que tá Já abriu a janela aqui Ó Tá vendo? Já botou pedra em volta da janela toda Eles ainda tão trabalhando Então hoje é o quarto dia de obra Né? Começou a segunda E aí eu vou mostrar pra vocês O teto também já começou a botar o gesso, ó Tá vendo? Aqui, ó Metade ainda tá sem gesso Metade eles tão colocando gesso hoje A iluminação não deve tá muito boa pra vocês Mas enfim É um estilozinho vlog mesmo Pra ir atualizando vocês de como tá ficando Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui Detalhadinho como é que tá Ó Aqui na parede Aqui ele só emassou por enquanto aqui Aqui vai entrar um papel de parede Porque eu quero que seja o fundo dos vídeos Então Eu não vou pintar essa parede Aqui eu vou direto colocar o papel Quem vai botar meu pai pra mim Aqui já tá com as tomadas que eu comprei, ó Vão ser... Essa tomada é dupla Porque uma é pra luz central, né? Que vai ali E em cada cantinho desses aqui, né? Em cada quinazinha da parede Vai ter spot de luz Que eu vou mostrar pra vocês certinho Porque eu preferi fazer assim Do que comprar softbox Então aqui é o muro de casa, né? E aqui a janela E o teto com gesso, ó Tá? Nessa parede ainda vai entrar a penteadeira E também só tá queimada ainda com a massa, né? Ainda tem que lixar e pintar Aqui tá o buraco do ar-condicionado O negocinho do ar-condicionado O chão está imundo, olha Eles ainda estão trabalhando Aqui as placas de gesso Que eles estão colocando no teto Enfim Conforme eu for atualizando Eu vou mostrando pra vocês Hoje é quinta-feira E conforme for... O piso já chegou hoje Então eu acredito que eles vão colocar o piso amanhã Então amanhã eu volto Pra mostrar pra vocês o piso que eu escolhi Bom, gente Hoje é quarta-feira E até que enfim a obra terminou Já tá tudo pronto Tá bem diferente do primeiro tape Que eu mostrei pra vocês, né? Que tudo aqui era muito tijolo E tá tudo pronto Ficou tudo exatamente do jeito que eu queria Eu tô muito feliz E eu vim compartilhar com vocês como ficou Esse vídeo aqui da reforma De tudo que eu fiz por aqui Eu vou fazer um segundo vídeo Mostrando tudo que eu comprei pra decorar Mostrando pra vocês Como eu vou arrumar tudo por aqui Enfim Eu quero compartilhar tudo com vocês Eu espero muito que vocês gostem Já dá pra ver, né? Que ele botou a janela A parede já tá bem mais branquinha Deve tá dando muito eco pra vocês aí Vocês me descobriam Eu tô sem microfone Eu só liguei a câmera aqui Bem improvisada mesmo Os pedreiros já acabaram de sair daqui de dentro Mas eu fiquei muito empolgada De mostrar pra vocês Então é isso Eu espero que vocês gostem de acompanhar E agora eu vou mostrar pra vocês Cada detalhezinho do que foi feito por aqui Vou abrir a porta pra vocês Vocês vão desconsiderar Porque eu tô com uma mão só E aí abrindo É essa visão que vocês têm Tá vendo? Ó Ali fica a janela Ali eu botei uma prateleirinha Que eu já vou mostrar pra vocês como Aí entrando Tem o piso Que eu já mostrei pra vocês Olha Ficou lindo o piso O teu rodapé Ele é um bege bem clarinho Ainda tá bem sujo Porque ó Ainda tá bem sujo Porque eu ainda não limpei Ali tem o buraco do ar-condicionado Aqui a tomadinha do ar-condicionado também Aqui eu botei uma prateleirinha de MDF Que essa beiradinha eu ainda vou pintar Aqui eu botei essa prateleira Pra fazer tipo um home officezinho Botar computador E poder trabalhar ali A janela São duas folhas São dois lados Ela corre pra um lado e pro outro Também ainda tá suja Aí a lâmpada normalzinha Em todos os cantinhos Tem um spot de luz Ó Ali tem outro E aqui tem mais um Eu resolvi fazer assim Pra não precisar comprar Softbox Aqui tem a porta Atrás dessa porta Eu vou botar um espelho Ó Pra vocês terem noção Ali tá um fio ainda Ó Tá vendo? Aqui são as tomadas Que são simples Aqui a porta ainda tem que limpar Que ainda tá suja Mas é isso Olha É bem pequenininho Vou dar uma geral assim Pra vocês verem Ó Ó Bem pequenininho o quarto Ali tem uma tomada Ainda tá tudo bem simplinho Bom gente Então é isso Eu queria mesmo compartilhar com vocês Como ficou aqui o cantinho Agora eu vou decorar Vou fazer um vídeo pra vocês De coisas que eu comprei pra decoração É Vou fazer um vídeo pra vocês Sobre a minha nova iluminação Também que está na câmera Que é uma iluminação ring light Quem me segue no Instagram já viu Se você ainda não me segue Eu vou deixar o meu Instagram passando por aqui Pra você me seguir É E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Porque daqui em diante É aqui que nós vamos nos falar Tudo vai acontecer aqui dentro E eu tô muito feliz Se você gostou desse vídeo Clica aqui embaixo em gostei pra mim Se inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Que vão acontecer aqui dentro E se você também quiser conferir os vídeos de decoração E ver como eu vou arrumar tudo por aqui Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo